E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Foinha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Foinha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depositado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, sim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza, e mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o CSGONET, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGON. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar, corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição, boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem, ainda mais vídeo, estamos hoje mais um dia aqui no CSGON.net, mais um dia na série testando caixas. Estamos com 125 dólares e hoje, a gente vai abrir nada mais nada menos que a caixa Space, uma das caixinhas preferidas aí de quem deposita e usa meu código, o pessoal gosta bastante. Então bora lá, basicamente a gente tem 125 dólares e vamos abrir tudo dessa caixa para ver se ela vai compensar ou não. Eu, cara, essa caixa é uma caixa que eu gosto bastante. Se a gente tiver um pouquinho de sorte, eu tenho certeza que a gente faz o dobro da lei facilmente nela. Então bora lá ver o que a gente consegue hoje aqui. Já começamos bem. Ah, quase pagou. Tivemos um pouquinho de azar aí no valor dela, a lei de transguerra eu acho. Mas já não foi tão ruim não, cara. Perdemos ali 50 centavos. Tá, o Isaac pode vir até 8 dólares e essa magsad eu não conheço. 1,40, beleza, deu ruim. Mano, praticamente a gente vai abrir tudo aqui dela e temos que ter mais que 125 no final para ter no Profit. Eu espero que dê um Profit bom para a gente. Super Nova, não, nenhuma de ser aí paga eu acho, cara. 21, 72, beleza, pagou sim. Vamos de 4 vezes dela. Vamos ver. Alpifobus, Alpifobus, 5, praticamente pagou. Vamos abrir agora no modo rápido. 1, não, 2, Profit, 3. Tá, prejuízo. E 4 em modo lento. Então, não tá dando tão legal, mas também não tá dando tão ruim, velho. Mano, essa caixa aqui, o bom dessa caixa é quando vem o Galil Cerberus, que é caro. Desolate, M4. Mano, dessa daqui, da Cooper, para frente é muito bom. A Orbital também, normalmente, vem bastante nessa caixa. Eu não tinha escrito de opar ela. A Fobus veio bastante, porque a Fobu não é um Profit tão grande e dificilmente paga. Profit grande aqui é a Desolate e a Orbital. Sempre dá bom. E essa alta aqui é legal também, ó. A Isaac podia ter vindo melhor. 2, 5. Beleza, tamo nisso. Tamo perdendo 1 dólar, ganhando 2. Perde 1, ganha 1. Perde 2, ganha 2. Vamos ver aqui. Até agora, nada tão ruim. Nada tão alarmante. Hoje tá vindo muito essa 12, cara. Essa 12 aqui, ela quebra, velho. Não é tão ruim, mas também não é bom, não. Sem falar que a Isaac tá vindo num preço bem ruim. Podia ir pra gente uma Zirka aí, né, velho. Ó, a 5-7 Cooper Galaxi veio, ela pode vir bem cara. Tá, veio baratinha. Beleza, 4.84, mais um prejuízo. Ó, não tá tão bom, porque se a gente ficar perdendo 1, 2 dólar toda abertura, no final vai dar um valor alto aí, tipo, de perca. Claro, tem um bônus, né, pra salvar nesse valor, mas... queremos profitar um pouquinho mais. Ó, a Cerberus veio, a Cerberus paga bastante, a Isaac veio um preço bom também. Uma Decimator de quantos? Decimator de 11 dólar. Aí, ó. Profit, God. Veio uma skin bonita. Se você depositar ali um dólinho ali, sair com uma Decimator de 11, tá ótimo. Até se depositar 6, abrir aqui, 4, isso aqui, é isso que compensa nela. O problema é que essa caixa tem que ter um pouquinho de sorte, pra tentar de primeira dropar uma skin boa, que às vezes tem que abrir várias dela pra dropar alguma coisa legal. Que isso, o cara dropou uma All-Alps, velho. Se der a surtura, hein. Um coach da vida. Mano, flashback, 6 e 11. Tá, perdemos quantos centavos? Pegaram as rircas que eu falei, que é uma M4, carinha bem antiga, e eu acho bem estranha. Tá, mano, a Orbital que vem normalmente é do leite, não veio uma vez hoje, será que a gente pega uma ainda até o final? Vamos abrir algumas vezes rápido aqui? Beleza, quase pagou, prejuízo, 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 tá, deu ruim, não abri uma. Uma vez nada não tá dando bom, hein, cara, o negócio é 4 vezes mesmo, cara. E 4, 1, flashback, vamos do 2. 4, 1, flashback, dual, Beretas, Moon e Libra, 16, 3. Beleza, deu Profit. Só que, mano, não veio nenhum mesquinho com Profit bom além desse Mater, cara. Eu tô com medo de a gente ter perdido uma grana boa aí, hein, cara. E olha que eu gosto bastante dessa caixa. Olha, veio outra desse Mater. Eu gosto bastante dessa caixa, dificilmente ela dá ruim, velho. Só que hoje ela não tá dando muito legal. Estamos nas últimas caixas aqui dela, hein. Vamos ver. Super Galax, é, não deu bom essa daqui também, não. Ele é metade. Mano, podia vir pra gente uma Glocks aqui, uma Desolate, né, uma Cimove. Veio uma Desolate, ó, demorou, mas veio e veio uma de 9 dólares, 3, beleza. Uma Ventranas de Guerra ali, beleza, não é tão legal, mas também não tá ruim, não. Paga pelo menos ali 6 caixas, 7 caixas. E, mano, a gente abriu 125 dólares e estamos saindo daqui com exatamente 118. Perdemos 7 dólares. Não foi tão ruim se você compensar que tem a questão do bônus aí pra dar uma ajuda. Se quer o bônus é 35% do código amigo mais 25% do nick. Então, a gente estaria no Profit no total. O problema são as 15 repetidas que você pode acabar tendo prejuízo aí se você não quiser tirar todas elas, né. Ó, tivemos um Profit aqui no contrato. Mas, mano, em questão de abertura, essa caixa é muito boa. É uma caixa bem constante. Nunca dá um prejuízo muito grande. Não sei quando vem essa 5x7 aqui, né, que aí sim é um prejuízo grande. De resto, cara, é uma caixa bem interessante. Recomendo quem quer abrir ela aí e depois for um pouquinho, quer arriscar. É uma caixa legal. Vai que você abre uma aí e droga uma dola de space, cara. Já sai naquele Profit tão maroto já rápido e fácil, beleza. E é aquilo. É questão de sorte, mas é uma caixinha legal. Vamos terminar mais um contratinho de centavos aqui, só pra gente deixar esse 50 centavos no inventário. 3 dolinho. 6 dolinho. Estamos profitando em quase... Ó, estamos recuperando aí que a gente perdeu ali. Vamos ver se tem mais 50 centavos aqui pra gente fazer mais um contrato. 2, 2, 1, 1, 1, 1. E último contratinho de... Ué. Tinha clicado em alguma coisa. Aqui, ó. Último contratinho de 2,56 e veio pra gente 71. Beleza, perdemos um pouquinho. Então a gente saiu aqui com 120, que era um pouco bem top. Então é isso. Quem gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva. Até a próxima e fui poder postar o título do Código Amigo. É nóis, valeu!